Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de História do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre o apogeu e a queda da ditadura militar. A posse de Humberto Castelo Branco na presidência do Brasil aconteceu em 15 de abril de 1964 e foi resultado do golpe de 1964, responsável por destituir João Goulart da presidência e por dar início ao que ficou conhecido como Ditadura Militar, que se estendeu até 1985. Castelo Branco tornou-se presidente após vencer eleição indireta, em que não há voto popular, e derrotar Juarez Távora e Henrico Gaspar Dutra com quase 99% dos votos. Castelo Branco foi o primeiro de cinco presidentes militares que governaram o país nesse período, e sua posse já aconteceu sob a influência do Ato Constitucional nº 1, o AI-1, estabelecido pelo Comando Supremo, Grupo Organizador do Golpe de 1964. O AI-1 justificava a destituição de João Goulart e dava direito ao regime militar de iniciar sua perseguição aos opositores. O AI-1 não anulou a Constituição de 1946, somente realizou mudanças em questões específicas da Carta Constitucional. Como uma dessas mudanças, o AI-1 forneceu poderes para que os militares, durante o governo de Castelo Branco, iniciassem uma forte repressão, prendendo milhares de pessoas em estágios de futebol e até mesmo em embarcações da Marinha. Os historiadores apontam que, durante o processo de caça aos opositores do regime, inúmeros expurgos aconteceram com pessoas que possuíam cargos públicos e nos meios militares. Com esses expurgos, pelo menos 1.400 pessoas perderam suas funções na burocracia civil e 1.200 perderam suas funções nas Forças Armadas. Os expurgos durante o governo de Castelo Branco também alcançaram a política brasileira e dezenas de políticos tiveram seus direitos caçados. Grande parte daqueles que foram caçados estavam vinculados ao Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Os expurgos alcançaram inúmeros membros do Congresso Brasileiro e atingiram até governadores que haviam sido contra o golpe de 1964. Os movimentos sociais também sofreram perseguição e os primeiros alvos foram os movimentos estudantis, sobretudo a União Nacional dos Estudantes, a UNE, e os movimentos camponeses, principalmente as ligas camponesas. Ambos movimentos foram colocados na ilegalidade pelo regime militar. A intenção dessas medidas era reprimir a elite social e política do país que estivesse ligada com a esquerda e que apoiasse as reformas estruturais defendidas pelo PTB. Pretendia-se também acabar com os laços dessa elite política da esquerda com os movimentos sociais. Outra forma de repressão adotada pelo governo de Castelo Branco deu-se com o uso dos inquéritos policiais militares. Esses IPMs eram uma forma utilizada pelo regime para investigar e reprimir aqueles que eram considerados opositores, também chamados de subversivos. Somente no primeiro ano da ditadura, 763 IPMs foram criados e mais de 10 mil pessoas foram transformadas em réus. O golpe militar foi amplamente apoiado pela elite liberal do Brasil, uma vez que esses grupos imaginavam um golpe semelhante ao que havia acontecido em 1945. A junta militar, porém, tinha outros planos para o país e medidas que ampliavam a repressão e a censura foram tomadas. Essas ações fizeram com que parte dessa elite liberal rompesse com o regime. A primeira demonstração do endurecimento do regime deu-se com o Ato Institucional nº 2, decretado no final de 1965. O AI-2 fortaleceu os poderes do executivo e estipulou eleições indiretas para a escolha do presidente. Nessa fase, parte dos liberais do país percebeu que o regime havia vindo para ficar e começou a romper com a ditadura. Entre esses liberais, podemos destacar Carlos Lacerda, que ao romper com o regime, criou um movimento conhecido como Frente Ampla. Esse movimento exigia a continuidade do crescimento econômico do país e o retorno à normalidade democrática, com eleições presidenciais diretas. A Frente Ampla foi colocada na ilegalidade em 1968, durante o governo Costa e Silva. O Ato Institucional nº 3 foi decretado em fevereiro de 1966 e implantou o modelo de bipartidarismo no país. Com isso, os dois únicos partidos que existiam aqui eram a Aliança Renovadora Nacional, chamada Arena, e o Movimento Democrático Brasileiro, chamado MDB. O primeiro partido apoiava os governos militares e o segundo era da oposição, com o consentimento do governo militar. O AI-3 também estendeu as eleições indiretas para a escolha de governadores e prefeitos. Por fim, o Ato Institucional nº 4, decretado em dezembro de 1966, convocava a elaboração de uma nova Constituição. A nova Carta Constitucional do país foi outorgada em março de 1967 e reforçou o poder do governo nas questões relacionadas à segurança nacional. Humberto Castelo Branco foi concedido por Arthur da Costa e Silva a partir de março de 1967. A política econômica do governo de Castelo Branco foi caracterizada pelas medidas de austeridade de controle de gastos que foram implantadas. O objetivo primordial dessas medidas era controlar o aumento da inflação e reduzir o endividamento do governo. Para alcançar isso, foi criado o Plano de Ação Econômica do governo, conhecido como PAEG. Dentre as políticas estimuladas pelo PAEG, estavam o controle de gastos governamentais e o controle sobre os salários. Para isso, foi criado um cálculo que procurava colocar o reajuste salarial sempre abaixo da inflação do ano anterior. Além disso, o governo reprimia movimentos trabalhistas para impedir manifestações contra a política salarial imposta. Nas questões trabalhistas, vale o destaque também para a lei a respeito das greves que foi criada no governo do Castelo Branco. Essa lei estipulava condições para que greves pudessem ser realizadas e, na prática, tornava a greve quase impossível de se realizar, tamanha as dificuldades burocráticas determinadas por essa lei. Essa política econômica de Castelo Branco foi uma demonstração da aliança do governo militar com os interesses do grande empresariado do país, uma vez que leis contra o reajuste salarial e contra as greves foram criadas. Arthur da Costa e Silva assumiu a presidência do Brasil no dia 15 de março de 1967. Sua eleição deu-se em votação indireta, ou seja, novamente sem a participação popular. Costa e Silva sucedeu Castelo Branco na presidência e sua eleição foi resultado de uma crescente pressão existente nos meios militares por um novo presidente que ampliasse a repressão da ditadura. Nos meios militares, havia uma disputa travada entre o Grupo de Apoio de Castelo Branco contra os Linha Duras, militares favoráveis a um presidente mais rígido e autoritário. Nessa queda de braço, os conhecidos como Linhas Duras saíram vitoriosos, pois conseguiram garantir a eleição de Costa e Silva. O que se viu durante seu governo foi o endurecimento do regime, no qual destaca-se o decreto do Ato Institucional nº 5. Além disso, destaca-se o fato que, durante seu governo, a perseguição aos movimentos estudantis e de trabalhadores se intensificou. No que se refere à política econômica, o governo de Costa e Silva seguiu, em alguns aspectos, uma direção diferente. A austeridade que havia caracterizado a economia durante os anos de Castelo Branco foi substituída por uma política desenvolvimentista que tinha como objetivo principal ampliar os gastos governamentais e incentivar o consumo como forma de aquecer a economia. A política desenvolvimentista tinha como principal objetivo, como a palavra já sugere, promover um rápido desenvolvimento econômico do país, de maneira bem parecida com o que havia acontecido durante a década de 1950, mas com uma orientação ideológica distinta. Na prática, o governo reduziu as taxas de juros como formas de incentivar a economia e aumentou o investimento público. Essa política desenvolvimentista teve como resultado o início do que ficou conhecido como milagre econômico. O milagre consistiu, basicamente, em um período de intenso crescimento econômico do Brasil e estendeu-se de 1968 a 1973. Durante o governo de Costa e Silva, o crescimento do PIB brasileiro foi de 11,2% em 1968 e de 10% em 1969. A respeito do milagre econômico, é importante considerar que a repressão e a censura tiveram um papel relevante em seu sucesso, uma vez que os críticos dessa política econômica eram silenciados. Fora o crescimento econômico notável, o milagre trouxe grandes consequências para o Brasil a longo prazo. Ampliou a concentração de renda, uma vez que o crescimento econômico não foi acompanhado de valorização salarial e aumentou a dívida externa brasileira, como resultado dos gastos praticados durante a ditadura. De 1967 em diante, a oposição ao regime militar ampliou-se consideravelmente e em diversos grupos da sociedade. O governo Costa e Silva precisou lidar com dissidências políticas, com o fortalecimento dos movimentos estudantis e de trabalhadores e com a guerrilha armada que começava a crescer no país. No aspecto político, as dissidências haviam começado já durante o governo de Castelo Branco, principalmente após o decreto do Ato Institucional nº 2, que levou ao fim das eleições diretas no Brasil. Após o A e 2, um grande nome do conservadorismo brasileiro durante a Quarta República manifestou publicamente sua oposição ao regime militar, Carlos Lacerda. Em 1964, Carlos Lacerda havia apoiado o golpe, esperando que os militares devolvessem o poder aos civis assim que João Goulart fosse deposto, o que não aconteceu. Antes do A e 2, um dos nomes cotados para vencer a eleição presidencial de 1965 era o próprio Carlos Lacerda, mas o fim das eleições diretas no Brasil fez o jornalista romper com o regime. Carlos Lacerda criou a Frente Ampla, grupo de oposição que defendia o retorno dos princípios democráticos no Brasil e a continuidade do desenvolvimento da nossa economia. Para fortalecer seu movimento, Lacerda foi atrás de Janko e JK, obtendo apoio dos ex-presidentes do Brasil. A divulgação das ideias da Frente Ampla desagradava o regime e, por isso, o grupo foi proibido em 1968. A oposição ao regime militar também se fortaleceu nos meios estudantis, principalmente a partir de 1968, ano em que os movimentos estudantis em quase todo o mundo estavam em evidência. A insatisfação estudantil com a ditadura fortaleceu-se após um estudante ter sido morto no Rio de Janeiro no começo de 1968, durante um protesto estudantil. A morte do estudante causou comoção e mobilizou diversos grupos de estudantes a intensificar os protestos contra Costa e Silva. Durante o primeiro semestre daquele ano, inúmeros protestos violentos aconteceram, dos quais o grande destaque foi a passeata dos 100 mil, que aconteceu no Rio de Janeiro, em 26 de junho de 1968. Essa passeata teve forte adesão de artistas e intelectuais. A resposta do governo aos movimentos estudantis foi dura e foi decretado que novos protestos não poderiam acontecer a partir de julho. Em agosto, a UNB, uma das principais universidades do país, foi invadida por tropas do governo. A violenta perseguição aos movimentos estudantis que atuavam na ilegalidade fez com que muitos estudantes aderissem à luta armada. O movimento operário também deu as caras durante o governo Costa e Silva e houveram pelo menos dois casos de destaque que aconteceram, um em Minas Gerais e outro em São Paulo. Em um dos casos, o governo até aceitou negociar um reajuste salarial, mas, de toda forma, os dois casos ficaram marcados pela violência da repressão e pela perseguição aos líderes sindicais. Essa repressão desarticulou o movimento operário durante praticamente uma década e só retornou com força no fim dos anos 1970 na região do ABC paulista. Todo esse cenário deixou claro aos militares que a oposição ao governo era ampla e estava espalhada em diversas camadas da sociedade. Isso não agradava as forças armadas, que responderam ampliando a repressão e fechando o cerco sobre a sociedade. Disso tudo, surgiu o Ato Institucional nº 5, AI-5, marco que deu início aos anos de chumbo. O endurecimento do regime teve como estopim uma situação que, aos olhos dos militares, configurava um início de insubordinação parlamentar. Tudo começou em 1968, quando um deputado do MDB, chamado Márcio Moreira Alves, fez um discurso que denunciava a tortura praticada pelos militares contra seus opositores. Quando deixará o exército de ser um vale-acolto de torturadores? A repercussão de sua fala entre os militares foi imediata e gerou grande incômodo. Os militares exigiam que o deputado fosse processado em decorrência de seu discurso. O Congresso Nacional recusou-se a processar Márcio Moreira Alves e isso foi utilizado como justificativa para o decreto do Ato Institucional nº 5. A respeito desse acontecimento, algumas considerações podem ser feitas. Parte dos militares já queria, há tempos, endurecer o regime. E a recusa dos congressistas em punir o deputado poderia ser um perigoso precedente de insubordinação dos políticos. O AI-5 nasceu de uma reunião que ficou conhecida como Missa Negra. O AI-5 foi lido no rádio, em cadeia nacional e concretizou o endurecimento do regime. O AI-5 foi a forma que os militares encontraram para ampliar o aparato de repressão sobre os opositores do regime. O governo de Arthur Costa e Silva teve seu fim abreviado após o presidente ter sofrido um acidente vascular cerebral, conhecido como derrame, em março de 1969. Como os militares recusavam-se a transmitir o poder para o vice de Costa e Silva, foi criada uma junta provisória que governou o país até a nomeação de Emílio Medici como presidente do Brasil. O breve período de cinco anos que corresponde ao mandato do presidente Emílio Medici, de 1969 a 1974, foi o único momento em que o regime conquistou estabilidade política. Medici conseguiu apaziguar os quartéis ao permitir que as aspirações e interesses dos militares direitistas radicais, que defendiam o emprego sistemático da repressão política e militar contra todos os opositores da ditadura, se expressassem em seu governo. Por esse motivo, o governo Medici correspondeu ao período da maior onda de repressão política da história do país. O desenvolvimento e o crescimento econômico, advindos da estabilização da economia, contribuíram para a estabilidade governamental. O governo Medici entrou para a história como o período em que se registraram os maiores índices de desenvolvimento e crescimento econômico do país. Entre 1969 e 1973, a economia brasileira registrou taxas de crescimento que variavam entre 7% e 13% ao ano. O setor industrial se expandia e as exportações agrícolas aumentaram significativamente, gerando milhões de novos postos de trabalho. A oferta de emprego aumentou de tal modo que os setores industriais mais dinâmicos concorriam na contratação de trabalhadores assalariados. Afim de sustentar e ampliar o desenvolvimento e crescimento da economia, o governo investiu grandes somas de recursos financeiros em infraestrutura, como construção de grandes estradas, pontes, hidrelétricas e coisas assim. A maior parte desses recursos financeiros era de empréstimos estrangeiros. O petróleo, comprado a preços baixos de países exportadores na época, impulsionava ainda mais a economia nacional. Regiões pouco conhecidas e habitadas do país, como a Amazônia e o Centro-Oeste, receberam estímulo governamental para serem exploradas economicamente. Esse período de prosperidade da economia brasileira ficou conhecido como milagre econômico. O milagre gerou um clima de euforia e ufanismo geral na sociedade. A propaganda oficial do governo elaborou eslogans que expressavam nitidamente o contexto. São exemplos frases como O governo se vangloriava do milagre econômico, apontando-o como uma conquista do regime militar. Porém, a fase de prosperidade da economia brasileira tinha muito mais causas externas e internacionais do que internas. Por isso, quando a situação da economia mundial se tornou adversa, o milagre econômico brasileiro chegou ao fim. O milagre econômico teve um custo social e econômico altíssimo para o país. A brutal concentração de renda impediu as camadas populares de melhorar sua condição de vida. As desigualdades sociais e a pobreza só aumentaram nesse período. Além disso, o controle governamental dos sindicatos impediu a livre organização dos trabalhadores e, consequentemente, a conquista de direitos e compensações salariais. Os empréstimos estrangeiros geraram uma dívida externa tão elevada e custosa que bloqueou por décadas o crescimento e desenvolvimento sustentável do país. Com o Ato Institucional nº 5, publicado em 1968, o sistema repressivo desencadeou ações violentas contra os opositores do regime. Os principais alvos da repressão policial-militar foram as organizações guerrilheiras. Existiam muitas organizações armadas, mas os principais grupos que atuavam nesse período foram a Aliança Libertadora Nacional, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o Partido Comunista do Brasil e a Vanguarda Armada Revolucionária. Entre o fim da década de 1960 e o início de 1970, as organizações guerrilheiras realizaram ações como assaltos a bancos para conseguir recursos financeiros, sequestros de embaixadores para serem trocados por presos políticos, atentados contra autoridades e empresários. Tinham como objetivo derrubar a ditadura e instaurar um governo revolucionário para o estabelecimento do socialismo no Brasil. Porém, todas as organizações guerrilheiras urbanas foram destruídas ou completamente desarticuladas. A maioria dos militantes dessas organizações morreu em combate com os agentes dos órgãos de repressão. Aqueles que sobreviveram ficaram presos ou foram banidos do país. O golpe final da ditadura contra as organizações armadas foi dado com a destruição da Guerrilha do Araguaia, que havia sido promovida pelo Partido Comunista do Brasil. Um dos aspectos mais desumanos e cruéis da repressão policial militar foi o emprego da tortura como método para eliminar e neutralizar qualquer forma de oposição ao governo dos generais. Diversos instrumentos e técnicas de castigos corporais e psicológicos faziam parte dos métodos de ação dos agentes dos órgãos de repressão, como choques elétricos, pau de arara, afogamento, pancadas, queimaduras, entre outros. Existiam instalações e equipamentos apropriados para a tortura, além de pessoal rigorosamente treinado para aplicá-la. Foi justamente durante o governo Médici que foram registrados os maiores índices de violações dos direitos humanos. Os governos militares negavam a prática da tortura, mas ela era sistematicamente utilizada como método para extrair confissões dos acusados ou o suspeito de subversão. A estabilidade política alcançada no governo anterior determinou, em grande medida, que o próprio presidente tivesse condições para indicar seu sucessor. Médici escolheu como sucessor na presidência da República o general Ernesto Geisel, que governou de 1974 a 1979. As eleições indiretas para o presidente, realizadas no Congresso Nacional, não passavam de fachada com o objetivo de encobrir o processo eleitoral de natureza antidemocrática. O governo dispunha de folgada maioria no Congresso Nacional. O partido governista, a ARENA, que era a Aliança Renovadora Nacional, controlava as duas casas legislativas, o Senado e a Câmara Federal. Mesmo assim, o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, que fazia o papel da oposição consentida no período da ditadura, lançou uma candidatura de protesto com Ulisses Guimarães, candidato à presidência, e Barbosa Lima Sobrinho como vice-presidente. Conforme esperado, o Congresso Nacional referendou o nome de Ernesto Geisel como presidente da República. Geisel assumiu o governo prometendo retorno à democracia por meio de um processo gradual e seguro. Também denominado de distensão, o projeto de redemocratização concebido por Geisel previa a adoção de um conjunto de medidas políticas liberalizantes, cuidadosamente controladas pelo Executivo Federal. Isso incluía a suspensão parcial da censura prévia aos meios de comunicação e a revogação gradativa de algum dos mecanismos mais explícitos de coerção legal presentes no conjunto daquelas leis, que limitavam as liberdades públicas e democráticas e os direitos individuais e constitucionais. É preciso salientar que o projeto de distensão não refletia a crença na democracia, tanto por parte de Geisel como dos militares que participavam de seu governo. Na verdade, a distensão era um projeto preconizado como uma saída para que as Forças Armadas se retirassem do poder. Depois de dez anos de ditadura militar, período em que três generais governaram o país, as Forças Armadas se desgastaram. O episódio mais grave ocorrido no mandato de Geisel foi a morte sobre tortura do jornalista Vladimir Herzog, em outubro de 1975, no DOI-COD, que significa destacamento de operações de informações do Centro de Operações de Defesa Interna do 2º Exército de São Paulo. A morte de Vladimir gerou uma grande comoção social de segmentos da classe média. Políticos da oposição, setores progressistas da Igreja Católica, estudantes universitários e parte da imprensa se aliaram e realizaram um culto ecumênico na Catedral da Sé, em São Paulo, com a participação de milhares de pessoas. Geisel nada fez nesse caso para enquadrar e punir os responsáveis. Em janeiro de 1976, uma outra morte do operário Manuel Fiel Filho, em condições idênticas à de Vladimir, fez com que Geisel destituísse do comando do 2º Exército o general Edinaldo Davi Lamelo. A demissão representou a primeira ofensiva governamental contra os militares radicais. Mas o episódio que garantiu a supremacia do presidente da República sobre os setores radicais que eram contrários ao projeto de liberalização ocorreu em outubro de 1977, com a demissão do ministro do Exército, general Silvio Frota, que pretendia se impor como o próximo presidente da República. Em 1974, o ciclo de prosperidade da economia brasileira chegou ao fim. O grande salto desenvolvimentista e o crescimento industrial e produtivo, o chamado milagre econômico, duraram somente enquanto as condições internacionais eram favoráveis. O ciclo se encerrou quando os empréstimos estrangeiros se tornaram mais escassos e quando o preço do petróleo aumentou significativamente. A crise se agravou e setores da burguesia industrial começaram a discordar sobre os rumos da política econômica. Em 1974, industriais paulistas lideraram a campanha pela desestatização da economia, a fim de que os recursos que o governo destinava às empresas estatais fossem transferidos para o setor privado. O aumento do custo de vida e a contenção dos salários aumentaram o descontentamento dos trabalhadores. Nesse contexto, em 1978, os operários metalúrgicos da região do ABC paulista desencadearam o maior ciclo grevista da história do país. Não havia mais possibilidade de o governo conter as reivindicações dos trabalhadores e as exigências dos industriais. Quando Geisel demitiu o ministro do Exército, o general Silvio Frota, em outubro de 1977, o presidente reafirmou seu predomínio sobre os setores radicais das Forças Armadas que não desejavam a redemocratização do país. Para sucedê-lo na presidência da República, Geisel escolheu o general João Batista Figueiredo, chefe do Serviço Nacional de Informações, comprometido com o projeto de liberalização política. Figueiredo prosseguiu com a abertura política e a, então, redemocratização do país. E agora, vamos fazer algumas questões para treinar o conteúdo. A partir de 1968, a ditadura militar ampliou o seu aparato repressor, concluindo esse processo de fechamento do regime com o decreto do AI-5. Em diversas frentes, a repressão da ditadura atuou para reprimir os movimentos sociais, como o estudantil, o operário ou até mesmo a demonstração de oposições entre os próprios deputados. O fechamento do regime fez com que muitos opositores se lançassem à resistência armada, movimento que atuou para derrubar a ditadura pela via armada, entre 1968 e 1973. Dos nomes listados abaixo, seleciona aquele que não se envolveu com a resistência armada. Carlos Marighella, Carlos Lacerda, Carlos Lamarca, João Amazonas ou Dilma Rousseff. Como a gente conversou, a resposta certa é a alternativa B, Carlos Lacerda. Carlos não se envolveu com a resistência armada. A política de distensão levada a cabo pelo general Ernesto Geisel visava Como a gente conversou nessa aula, a alternativa certa é a alternativa A. A política de distensão era para acalmar o governo e a oposição. Foi o começo do processo que eventualmente levaria à redemocratização do Brasil. Alternativa certa, alternativa A. Em 31 de março de 1964, os militares brasileiros, apoiados pelos Estados Unidos e por parcelas da classe política e empresarial do país, assumiram o controle do Estado por meio de um golpe. A justificativa para esse golpe de Estado baseava-se na proteção contra O comunismo internacional, visto como ameaça às instituições democráticas no panorama de polarização política após a Segunda Guerra, as ditaduras fascistas em franco processo de expansão no continente sul-americano, já instaladas na Argentina e no Chile, a tentativa dos partidos de esquerda de implantar um regime parlamentarista considerado estranho à tradição brasileira, a violação dos direitos individuais garantidos na Constituição, que vinha sendo praticada desde a renúncia de Jânio Quadros, a hiperinflação que paralisava a economia do país e cuja origem estava no endividamento externo do período Vargas. A alternativa certa é a alternativa A. O golpe de Estado que deu origem à ditadura aconteceu numa época em que havia uma polarização política, o que significa que depois da Segunda Guerra, vários países se determinaram como capitalista ou comunista. Então, a ditadura usou como desculpa isso, como pretexto, dizendo que deveria ser implantada a ditadura para que o país não virasse um país comunista. Então, a alternativa certa é a alternativa A. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula e dos exercícios. Espero que vocês tenham entendido. E a gente se vê na próxima. Até mais! E a gente se vê na próxima.